Boa noite a todos. É com muita honra e alegria que recebemos essa condecoração no dia do aniversário dos 252 anos de Porto Alegre. Nos sentimos honrados com esta homenagem da cidade a qual todos nós assumimos a missão do bem servir. Agradeço especialmente a minha família e aos meus colaboradores da aviação Teresópolis Carvalhada conhecida carinhosamente como PTC. Agradecemos especialmente ao nosso prefeito Sebastião Melo e ao nosso vice Ricardo Gomes pela linda cerimônia. Nosso muito obrigado a nossa muito real e valerosa cidade de Porto Alegre.